O ministro Antônio José de Barros O ministro Antônio José de Barros A abertura em que eu fiz um breve relato da história deste congresso E agora retorno Todos viram que eu me comportei direitinho Eu iniciei e incerto Mas agora com o reforço do ministro Para dizer que valeu o esforço Nós conseguimos Realizar O congresso Com uma qualidade Excepcional Pela reportagem Que fizeram para vocês Que vocês, senhor ministro, fizeram Eu concluí que valeu a pena Efetivamente Tudo o que fizemos Especialmente a presença Dos Todos que aqui Acorreram e de vocês Que aqui Vieram e permaneceram Apesar de todos Os problemas Que Exertaram E cercam ainda A nossa presença Como eu disse Que O sonho Era um sonho Que alimentava Esta Iniciativa Recebou notícia Que Acabou de nascer Do nosso congresso E como E como E como Se trata Ajudem Porque já tem nome O garoto já tem nome Congresso Internacional De Direito Material E Processual Do Trabalho É grande demais Para nome e subnome Eles disseram Que o menino É Ciditinho Ou seja C Congresso I Internacional D I Direito E T Trabalho Então É Ciditinho O nome E tiveram presentes Quer dizer Que se inscreveram Para este evento 274 Colegas Advogados E servidores Segundo A coordenação A média De presença Diária Foi de 197 Pessoas Excelente Para o primeiro congresso E Diante disso Eu acho Creio Concluo Que Andamos bem Nesse sentido O professor Aliás Nós tivemos Nós tivemos Ministro Além de Especialistas Mestres Doutores Do Direito Juristas Juízes E advogados Nós tivemos Também A lembrança De trazer Um sociólogo O Direito O Direito O Direito O Direito O Direito O Direito Que participou Da formação Do Direito Trabalho E elaboração Da minuta Do decreto Lei Que Que originou A série T Havia mais De um sociólogo Porque o Direito Trabalho Não tem Esse peso O Direito Trabalho Foi destacado Aqui Torqueville Disse Que nenhum Ser humano Nenhum Organismo Empresa Está livre Ou está Afastado Das suas origens A gente carrega Todo o tempo As origens E o Direito Trabalho Esteve aqui Com uma visão Foi o único Não jurista E acabou Tocando Na parte Jurídica Do Direitos Do Trabalhador Diante Exatamente Da Dúvida Que hoje Surge Se devemos Confiar Só na legislação Para resolver Os problemas Dos conflitos Sociais Ou se Podemos deixar Por conta Da negociação E ele Focou bem Isso Então Hoje O Direito Trabalho É como se Tivesse renascido Nesta quarta Quinta E sexta Feiras Portanto Ministro A prestação De contas É que aqui Tivemos Reunidos Desde quarta Feira Tarde Já No final Feira Tarde Diz Da noite Dedicamos O melhor Dos nossos Esforços Eu quero Agradecer A equipe Toda Em especial Ao desembargador De chão De chão Direito De frente Direito Ao Doutor Eduardo Vond Adamovic Que não está Presente Pediu Que justificasse Eu já Havia Cometendo Esse Equívoco Ele está Acompanhando O professor Os professores Zeman E Peter Na visita Que exigiram Eles pediram Para visitar O Tribunal No Jornal do Trabalho Então lá estão E a Devagadora Agora a regina Vice-Presidente Os recebeu Quero estar Em pleno exercício Da presidência Senhor ministro Essa é uma espécie De prestação De contos Para quem Apoiou Desde a primeira hora O Congresso Creio Os senhores Cheirantes Verão Para acrescentar Eu Amaria Que isso Ocorresse Mas de qualquer forma Eu já falei Até demais Para quem Se entendeu A organizar Muito obrigado Por tudo Senhoras e senhores Para o encerramento Deixo do Congresso O direitos Presidente No Tribunal Regional do Trabalho Da Primeira Região O desempegador Aluísio Santos Senhor ministro Eu estou Colocando uma errada No Congresso No programa Acrescentando Uma conferência De encerramento Ministro Eu agradeço Imensamente As referências Feitas Ao Tribunal Regional do Trabalho Da Primeira Região Eu costumo dizer Que dei Parte da minha Deventura E toda a minha Maturidade E parte da minha Demícia Estou aqui Há 34 anos E acho Que fiz O que deve ter feito Muito obrigado Pessoalmente Pessoalmente Pela referência A presidência E também Muitíssimo honrado Pela referência Ao Tribunal Regional do Trabalho Da Primeira Região Dignificado Dignificado Com a virtude Do engajamento Dos congressistas E Feliz Pelo sucesso Agora Comprovado Pelas palavras Do ministro Mas triste Porque declara Lei Encerrado O Congresso E nós Separaremos E a lei De judiciar É diferente De tudo isso Com esses sentimentos Que tomo Meu coração Declaro Encerrado O primeiro Congresso Internacional De Direito Material e Processual Do Trabalho Do TRT Do Rio Obrigado Do Rio Transcrição e Legendas Pedro Negri